Olá pessoal, boa tarde! Mais uma notícia aqui pra vocês falando da Sandy e depois do Eduardo Costa nesse mesmo vídeo. Gente, eu vi essa foto aqui da Sandy, olha só, muita gente criticou quando ela foi fazer esse show em São José do Rio Preto e olha como que ela atende os fãs, o povo disse que tava até numa jaula aí, fã de um lado, Sandy do outro, tá vendo a foto? Enquanto isso, Eduardo Costa, muita gente critica também Eduardo Costa, mas olha só o que ele fez com essa fã, gente. Vale aqui a gente colocar, pra isso ficar recordando na cabeça da gente que às vezes não vale a pena correr atrás de artista que não dá bola pro fã não. Fica a dica. Fica a dica.